E aí rapaziada, mais um sonho realizado aqui através do consórcio Honda E meu amigo Henrique, te vamos lá, vai né Henrique? Vamos lá, vai Quantos meses de consórcio? Foi apenas 4 meses de consórcio E aí, recomendo o consórcio Honda para alguém aqui na Baixada? Para todo mundo, é fácil e funciona Consórcio Honda é fácil? E funciona É isso aí rapaziada, tomo junto É isso aí Henrique, sonho realizado em quanto tempo de consórcio? 4 meses de consórcio, é uma pena Tá triste pra caramba moleque, fala a verdade, ó Tá tristão Triste pra caramba Triste pra caramba, vai essa navezinha dele 2019 Documento tudo ok Agora só alegria Agora é só alegria Só pegar as novas É isso aí, vamos falar bem, estamos juntos, ganhando pela consciência É isso aí É isso aí Henrique, vai com Deus Tem posto aí Tem da frente aí, ó Abastecendo Vai com Deus Valeu Valeu É diferente, hein É isso aí rapaziada Sou o Marcos Natale, consultor de venda do Samuel Motors Honda Trabalho aqui na Samuel Motors Na Avenida Costa e Silva, número 13, Boqueirão Praia Grande Aqui o seu sonho é real E aí, você já conhece o meu canal no YouTube, ainda não? Vai lá, ó Marcos Natale, CH Consultor Honda Inscreva-se, deixe seu like aí que é muito importante Beleza? E até o próximo vídeo, tamo junto É o seguinte Obrigado.